O fim de semana aqui em Lauro de Freitas foi marcado por muita violência. Aqui na localidade conhecida como Vila Nova de Portão, um episódio envolvendo a abordagem policial durante um torneio de futebol deixou um morto e dois feridos. Um morador que não quis ser identificado contou com detalhes como foi a abordagem. Ontem, por volta das 11h30, mais ou menos 11h40, desceu uma aviatura aqui, que foi a 5221. E aí, só que a polícia de prática vinha aqui. Todas as vezes que tem torneio, a polícia sempre vem aqui e tenta tocar terror nos moradores. Só que a gente não contava que a primeira aviatura que veio, eles começaram a tirar foto. Logo em seguida, eles ficaram com o rádio na mão, passando a informação para outro. E, de repente, o Rondéspo chegou. Nisso que eles chegaram, eles não quiseram dialogar. Eles invadiram o campo, como vocês têm nos vídeos, certo? E, tipo, eles atiraram para cima. O primeiro policial atirou para cima. Alguns moradores tentaram dialogar com eles. Eles pegaram todo mundo, um grupo de moradores. E o outro policial, o negro, que está também nessa filmagem, pegou e atirou a queima-roupa. Ou seja, a gente não teve nem como se defender. Aí, ó. Chegador não tira e não dá um c*****, velho. Aí, ó. Atidindo um morador. C*****. Atidindo um morador, rapaz. O que a polícia faz aí, ó? Olha lá, você vai atirar, ó. É questão de luto. Que c*****. Aí, o senhor me torna aí, velho. É o carro que a polícia fez aí, ó. Não é assim. O que a polícia fez aí, ó? O que a polícia fez aí, ó? O morador, rapaz. Toma aí, meu pai. Toma aí, meu pai. Toma aí, meu pai. Eu sou esse. Eu sou esse. Segundo o morador, esses acontecimentos se tornaram rotina na comunidade. Infelizmente, a polícia chegou aqui truculenta, agressiva, não tá nem aí, certo? Bate em todo mundo. Bateu em um monte, gente. Tem pessoas aí, você precisa ver. Tem uma jovem aqui que o olho dela tá todo, tipo, ela não consegue nem abrir os olhos. Por quê? Eles jogaram spray de pimenta no olho da menina, certo? Hoje, eles jogaram duas granadas. Tem necessidade de um campeonato que é de praxe da comunidade. A Corregedoria da Polícia Militar informou que já instaurou procedimentos investigatórios para apurar as ocorrências atendidas pela PM em Portão e que já ouviu ontem mesmo os policiais sobre o alto de resistência que efetuaram disparos.